A Secretaria Municipal de Saúde, quando nós chegamos na Secretaria, nós encontramos uma estrutura pequena, que não foi dada tanta importância na condição da DEM quando nós chegamos. Ou seja, nós encontramos nove agentes de endemia, sendo que Itajubá, uma cidade de Porto Itajubá, deveria ter 40 agentes de endemia, segundo a orientação da própria Secretaria de Estado de Saúde. Então, pegamos a Secretaria com nove agentes, fizemos os processos seletivos, elevamos, hoje nós temos 43 agentes de combate a endemias. Então, a reestruturação foi feita, o trabalho foi feito durante esses anos todos, mas, mesmo assim, não houve uma mobilização social, uma responsabilidade da comunidade também que é necessária, abrir as portas da sua casa para que o agente de endemia possa orientar você, para que a gente pudesse controlar mais a condição da dengue. É claro, é uma situação nacional, como você colocou bem aí, o Estado de São Paulo está sofrendo muito com isso, Minas Gerais já sofreu o ano passado com isso, o sul de Minas não sofreu tanto, principalmente a regional de Pouso Alegre, que é posto de casa de Pouso Alegre Itajubá, ela não teve tantos casos como outras regiões de Minas Gerais. Mas nós temos um problema sério que nós fazemos divisa com o Estado de São Paulo. E o Vale do Paraíba todo, a cidade de Campinas, a região que pega todo o limite ali na região de Posto de Caldas, está todo infestado e com surtos de dengue. Eu quero lembrar aqui a população que a dengue mata e que nós temos agora que trabalhar para amenizar a situação que possa vir a causar um surto de dengue na cidade de Itajubá. Agora, o surto de dengue na cidade, está aqui no município de Itajubá, ele já é praticamente uma coisa certa de acontecer? Eu procuro trabalhar isso e eu, quando eu falo assim, ah, você está fazendo terrorismo, secretário, né? E, na verdade, nós procuramos trabalhar uma condição seguinte. Outro dia, eu conversando com uma pessoa esclarecida, ela me disse assim, não, aqui em Itajubá não vai ter dengue, que, na verdade, aqui esfria a noite e dengue é com calor. Isso não é verdade. Conversando com o técnico do Estado, ele já me colocou o seguinte, a dengue, a larva antigamente, ela se procriava em água limpa, não é verdade mais, em água suja também, até em água salgada também. Então, essa colocação de Itajubá não poderia, ou não haverá um surto de dengue na cidade de Itajubá, porque é uma cidade fria, porque nós temos aqui uma temperatura mais amena, isso não é verdade. Então, assim, nós temos um surto de dengue hoje na cidade de Itajubá? Não. Mas nós estamos propensos a ter um surto de dengue? Sim. Porque nós passamos de baixo risco para médio risco, assim como toda a região, na condição de infestação. Ou seja, eu tenho larvas e o mosquito para poder transmitir a dengue. Pois é, então vamos dar um parênteses nessa situação e explicar para as pessoas como é que é a que funciona essa transmissão. As pessoas pegam dengue tomando água contaminada com a larva do mosquito, ou quando são picados por um mosquito, que é o Aedes aegypti, que é nativo aqui dessa região, ou o mosquito pica alguém que está com dengue e depois se ele picar uma pessoa que não tem dengue, ele transmite. Como é que funciona essa transmissão? Na verdade, exatamente o que você colocou por fim. A transmissão não é porque você tem um contato que vai visitar uma pessoa que tem dengue. A transmissão ela faz através do mosquito. O mosquito pica uma pessoa e aí ele vai picar a outra e vai transmitir. Uma pessoa contaminada e aí, ok. Então é aquela conversa assim, o que são os casos de dengue em Itajubá hoje? Hoje nós já temos um confirmado neste ano, ou seja, em dois meses e dez dias, nós temos já uma confirmação real de casos de dengue na cidade de Itajubá. e nós estamos com seis suspeitos de dengue. Ah, mas como é que confirma quando a pessoa tem dengue? Através de exames de sangue. Pois bem, e como é que chega a dengue em Itajubá? Da mesma maneira que, segundo o secretário de saúde de Paraisópolis colocou, provavelmente chegou em Paraisópolis. Uma pessoa veio do litoral norte de São Paulo, no caso Ubatuba, veio doente de lá, ou seja, ela pegou a doença no litoral que está, um caso sério, parece que Caraguatatuba tem mais de 1.200 casos já confirmados. O Ubatuba também, ela foi, viajou ao litoral, voltou doente. E aí, como há uma infestação de mosquitos também em Paraisópolis, também ela foi picada e transmitiu-se para uma pessoa que não viajou na cidade de Paraisópolis. Ou seja, o caso passou a ser um caso autóctone, ou seja, ela foi contaminada dentro da própria cidade. Mas uma pessoa que viajou, que trouxe para a cidade. Paraisópolis, há menos de um mês, não tinha, tinha cerca de seis casos, foi crescendo, hoje, a informação que eu tenho de ontem é que tem 66 casos de dengue na cidade de Paraisópolis. Ou seja, sempre essa, vamos chamar essa forma de transmissão, e precisa haver uma pessoa contaminada e um mosquito, que no caso é esse mosquito que nós temos aqui, que faz essa transmissão. Daí a necessidade de, o controle é em cima do mosquito, ou seja, combate a larva, os lugares onde ele pode proliferar. É o que nós precisamos dentro da mobilização da população. Quando a gente fala mobilização, a Secretaria de Saúde faz a parte dela, contratou profissionais, treinou profissionais, existe o Larvicida. Essa semana, inclusive, é a semana do levantamento rápido de focos da dengue. Ela faz o planejamento, faz as ações. Estamos fazendo mutirões, sábado sim, sábado não. Sábado retrasado foi no bairro Santo Antônio, retirou-se seis caminhões de material inservível. Neste sábado, a população que vai ser atendida é do bairro Porto Velho, então você que é do bairro Porto Velho, se não houver chuva, você vai receber a visita do agente de endemias e de caminhões que estarão passando no bairro Porto Velho pela manhã toda recolhendo materiais inservíveis. colchão, sofá, madeira, móvel, lata, plástico, o que você tiver de material inservível, vai ser solicitado que você coloque na calçada e os caminhões vão recolher e retirar daí. Material inservível serve para acúmulo de lixo, serve para procriação de escorpião, barata, ratos e na construção da dengue também. Essa situação de chuvas, ela aumenta a preocupação da Secretaria de Saúde? Na verdade é como você colocou, a chuva, a gente tinha falado aqui, a chuva é uma condição necessária, graças a Deus está chovendo, mas a condição maior é que toda a população saiba e denuncie locais, ela pode denunciar pelo Fala Cidadão, através do 0800, é uma maneira formal dessa denúncia chegar até nós. Por exemplo, a partir do momento que eu tenha uma casa fechada, que tenha uma piscina, a partir do momento que eu tenha vizinhos que são chamados acumuladores, ou seja, eles acumulam lixo, acumulam material peste para vender, mas nunca vendem, estão sempre acumulando, acumulando. A partir do momento que eu tenha situações irregulares, caixas d'águas abertas, esse é o problema. A chuva em si, não. Mas se você tem recipientes, a gente brinca, tem uma tampinha de garrafa virada para cima, que é lixo. Depósito de garrafa. Depósito de garrafa, depósito de entulho, depósito de vaso sanitário. Aliás, nós estamos aqui com um trabalho junto com a Secretaria de Obras, que já se iniciou, a desinância sanitária está fotografando, avaliando terrenos baldios, terrenos de particulares, onde existe depósito de lixo, que muitas vezes o dono vai falar assim, Poxa, mas não sou eu que coloco, mas o terreno é do senhor, ele deveria estar cercado. E aí você vai lá e a pessoa coloca restos de entulho, latas, restos e tudo mais, a Secretaria de Saúde, através da vigilância sanitária, está fazendo a notificação, e se o dono do terreno não limpar, a Prefeitura limpa, e esse valor vai ser cobrado do dono do terreno. E se não pagar, vai para a dívida ativa. Poxa, mas a Prefeitura está sendo ruim. Não, a Prefeitura está preocupada com a saúde pública, com o coletivo, porque nós queremos amenizar o que um possível surto de dengue vai causar na nossa cidade. Agora, secretário, quais são os sintomas da dengue, para que as pessoas, caso sintam alguma coisa parecida, possam procurar um posto de saúde? Justamente, primeira condição, antes que haja um alarde para que as pessoas passem a ir direto a um pronto-socorro da Hospital Escola e da Santa Casa, você colocou muito bem, ela deve procurar a sua unidade de saúde mais próxima. Já estão sendo feitos novamente, já foi feito ano passado, e nós estamos reforçando o treinamento de manejo clínico, para médicos, enfermeiros e toda a equipe, para que receba na unidade de saúde aquela pessoa com suspeita de dengue. Então, antes de você falar, estou com dengue, vou no pronto-socorro, procure esse andado de saúde, a unidade de saúde, ela está preparada para receber você. Em casos graves, se existe uma classificação para isso, ela será encaminhada para um pronto-socorro. Então, população, isso aqui é um alerta para continuarmos trabalhando e apertar mais o passo contra a dengue. Mas, não é uma situação de terror que nós vamos lotar os prontos-socorros. Então, febre, dores no corpo, dor atrás dos olhos, são sintomas clássicos da possibilidade que você esteja com dengue. Mas, só vai ser confirmada a condição de estar com dengue após exames de sangue. Então, mesmo que seja uma gripe forte, mas estando com esses sintomas, se apresenta ao posto de saúde para... Para poder receber orientação, às vezes, avaliação do médico. Se houver a suspeita, ela vai fazer feita a coleta de sangue para a confirmação. E por que é que é importante essa confirmação? Justamente para o mapeamento da doença na nossa cidade. Ok, ok. Porque, senão, você pode estar aí e tomar um comprimido e começa a mascarar uma situação que pode ser mais grave e prejudicar toda a sua família. Justamente, prejudicar a sua família.